Ter o meu caminho claro, bem na hora de chegar E com um sorriso aberto, minha gente a me abraçar Venha meimar, venha deixar Venha meimar, venha deixar Vou trazendo a cada passo, a vontade de ficar Onde eu possa ser contente E no meu museque amar Venha meimar, venha deixar 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 Consegue 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 Venha deixar